Atenção, a política da cidade de Itabaiana promete ferver nos próximos dias. Há quem garanta que o prefeito Valmir de Francisquinho e a deputada Maria Mendonça devem romper a relação política, pelo menos é o que circula nos bastidores da política da cidade de Itabaiana. Durante a semana traremos mais informações aqui no programa Balanço Geral, no seu quadro Bastidores da Política, onde você fica sabendo também de tudo o que acontece no mundo da política, afinal de contas é através dela que a sua comunidade pode melhorar ou pode piorar.